Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Regularizado o transporte alternativo da capital paraense. Os cuidados necessários para evitar doenças e infecções nos olhos. A consciência ambiental deve ser construída desde a infância. Os cuidados com cerol de pipas e papagaios. Jornal Vó de Nazaré completa 104 anos. As mudanças nas mídias audiovisuais. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o direito dos serviços nas férias. Hoje é quarta-feira, 5 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre transporte. Foi aprovado na Câmara de Belém a votação do projeto que regulariza o transporte alternativo da capital. O projeto altera a lei orgânica municipal que trata, entre outros, do planejamento, gerenciamento, regulação, controle e fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano que são atividades de competência municipal. Em São Brás, no município de Belém, funciona um terminal de embarque e desembarque de passageiros que utilizam as vans como transporte para o bairro dos Jurunas e também para o ver o peso. O senhor sempre pega vans, seu Paulo? Pego. Por quê? É, eu tenho que chegar mais rápido no serviço. Maxi, você costuma pegar vans? Sim. Por quê? Porque eu acho melhor. Você costuma pegar vans, André? Agora eu tenho aqui outro dia. Vou chegar aqui rápido, né? Vou amar aqui rapidinho. É bem mais rápido. É. Camila costuma pegar vans com alguma frequência. Para ela, o transporte facilita. Porque ela vai em lugares que o ônibus não vai. O ônibus geralmente tem as suas paradas, né? E ela para onde a gente pede. Ela ajuda bastante até porque ela não demora. O ônibus demora muito. A gente faz sinal e eles não param. Essa questão, a vans não. A vans, se eu quiser, eu cheguei aqui em São Brásio em 20 minutos. Se eu pegasse o ônibus lá de Olunas para cá, era meia hora, 40 minutos. Sebastião é vice-presidente da Federação de Transportes Alternativos do Pará, Fé Transportes, que faz a organização das vans. Nós, já há de algum tempo, com o advento da federação, da criação da federação, nós nos conscientizamos que nós teríamos que nos organizar. E isto é um fator preponderante entre a categoria. Agora, como disse o presidente, é preciso que se regulamente para que a gente avance nesse processo. O que diz hoje é que empresas privadas, somente empresas privadas, podem receber concessões, permissões ou autorizações do poder público. Nesse caso, da Prefeitura de Belém, do órgão da CEMOB. E no novo projeto, nessa emenda que foi aprovada, graças a Deus, em primeiro turno, diz que as cooperativas de transporte, complementar, vão poder operar no nosso município de Belém, com a permissão de 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 10 anos. De acordo com o Valdir, a mudança traz melhorias para passageiros e profissionais da área. A existência da dignidade para a categoria, coisa que nunca teve. Hoje, nós somos discriminados, como perueiros, como vândalos, como os bandidos do pedaço, pela maioria da população, carros sucateados. A gente vê que regulamentar e organizar, que muita coisa vai mudar com o processo de regulamentação. E só a legalização traz essa dignidade e a segurança jurídica, para que todos nós possamos investir, tanto em capacitação técnica, como na melhoria na qualidade dos nossos veículos. Dados da FETransporte apontam que hoje, 1.200 vans circulam em toda Belém e geram cerca de 5 mil empregos diretos. Por dia, 250 mil pessoas utilizam as vans aqui em Belém como transporte público. A informalidade, de um modo geral, se a gente for verificar nas feiras, o serviço informal é discriminado, o camelô é discriminado, e as pessoas não se atentam que ali são pás de família, são pessoas que dão jeito, de uma certa forma, de sobreviver daquilo ali para tirar o seu sustento. Então, a partir do momento que está em uma empresa, aí está com a situação formalizada, aí já passa a ter a dignidade. Então, a maioria da população, não são todos os populares, mas discrimina devido à informalidade. Dados divulgados pela Vigilância em Saúde do Estado do Amapá, revelam que de janeiro a junho deste ano, mais de 100 casos de tuberculose foram registrados no Estado. O levantamento indica que nos primeiros seis meses deste ano, 119 pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. De acordo com o relatório, a maior parte das pessoas afetadas pela doença residem em Macapá, no município de Santana e Laranjal do Jari. Ainda de acordo com a Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde, atualmente, 126 pacientes estão fazendo o tratamento de tuberculose através do Programa Estadual de Combate à Doença. Sendo que 13 deles foram infectados dentro do Instituto de Administração Penitenciário do Amapá, entre os meses de fevereiro e março. O Estado amapaense também está entre os estados que fazem parte do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, que pretende erradicar a doença no país até 2035. E agora nós vamos falar de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal divulgou esta semana um balanço sobre o número de acidentes do Estado do Acre. De acordo com o relatório, houve redução de mais de 20% de acidentes graves no Estado. Os números são referentes aos primeiros seis meses deste ano em comparação aos primeiros seis meses de 2016 e apontam uma redução de 21% no número de acidentes graves registrados nas vias federais do Acre. Na prática, foram 27 acidentes graves neste ano contra 34 no ano passado. Além disso, os dados apontam também uma redução de 29% no número de vítimas fatais desses acidentes. Em contrapartida, a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas na estrada aumentou 58% e o número de pessoas destidas nas vias cresceu em 50%. Para a Polícia Rodoviária, os dados são resultados de ações educativas e fiscalizatórias realizadas em todo o Estado. As doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que causa dengue e chikungunya, tiveram redução superior a 40% nos casos confirmados no primeiro semestre de 2016 no Amapá. As informações são do balanço semestral divulgado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde. A queda de 51% nos registros de dengue e 41% nos casos de chikungunya está relacionado ao mesmo período de 2016. A redução também é observada nos casos de febre pelo Zika vírus e nos registros notificados das doenças. Uma morte por dengue aconteceu em 2017. E vamos voltar a falar sobre saúde. Com a chegada das férias escolares, os olhos ficam mais expostos ao sol, à claridade, ao cloro e à areia. Por isso, é importante estar atento a alguns cuidados necessários para evitar doenças e infecções. Olhos coçando, vermelhos, inchados, são sintomas de conjuntivite. Uma doença viral que está acometendo boa parte da população de Belém. Pode até não parecer, mas a doença está ligada também a esta época do ano. Então, é muito importante ter os cuidados para que evite esse surto de conjuntivite. Todos os colegas oftalmologistas têm relatado, a gente da sociedade e da associação, um grande aumento no número de casos de conjuntivite. Por isso, é importante principalmente ter cuidados com óculos, óculos clandestinos, óculos que estejam mal higienizados, pegar um óculos de uma outra pessoa, porque você pode estar passando esse vírus, essa bactéria de uma pessoa para outra. A gente sabe que a conjuntivite infecciosa, ela não pega no ar e não pega olhando para uma outra pessoa, como algumas pessoas acreditam que isso aconteça. Isso acontece por uma autoinoculação e, geralmente, com as mãos, com as pontas dos dedos. E daí a importância de sempre estar lavando bem as mãos com água e sabão. E, eventualmente, também com álcool gel. Seu Raimundo não sai de casa sem proteção aos olhos. Desde que sofreu um acidente, a visão ficou comprometida, o que aumenta ainda mais a necessidade das lentes escuras. Esse aqui, eu tinha um pequenininho, que caiu e eu perdi. Aí eu peguei e fui com o meu médico, ele passou dois aqui. Mas não é só quem tem problema na visão ou quem vai à praia e balneários que precisa dos óculos. Todo mundo deve usá-los. Quem trabalha se expondo ao sol, por exemplo, não pode deixar o acessório de lado. É o caso do vendedor Francisco Lima. Porque eu uso o de grau, que é para ler, e o óculos escuro, que é para proteção, por causa do asfalto. Mas, para a proteção ser completa, é importante que se conheça a procedência dos óculos, que devem ter proteção UVA e UVB. Então, por isso, é muito importante a pessoa comprar um óculos escuro de boa procedência. Seja de uma loja especializada em óculos escuros, seja de uma ótica. Porque são óculos que a gente sabe que passam por um rigoroso centro de qualidade. São óculos realmente que têm o fator de proteção UVA e UVB. Você comprar um óculos de má procedência, de um camelô, de um lugar que não seja regularizado, você está com certeza comprando algo de má qualidade, que não vai lhe proteger. Você vai se expor sem a proteção adequada e você vai ter problemas, como, por exemplo, ceratites, inflamações no olho, relacionado à exposição excessiva ao sol. E agora nós vamos falar de férias escolares. Neste período, é comum presenciarmos a grande movimentação de pessoas nos balneários, portos, aeroportos e rodoviárias. As longas filas são inevitáveis. Mas, até que ponto isto é certo? Maira Leal conversa com o advogado Paulo Barradas sobre esta situação e outros direitos dos veranistas. Marcos, todas as quartas-feiras, o Nazaré Notícias conta com a presença do doutor Paulo Barradas, que participa do nosso quadro de entrevistas para poder esclarecer questões ligadas aos direitos. Hoje, a gente vai falar sobre direito do consumidor, principalmente nesse período de férias escolares. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas, dúvidas, questões, através do nosso WhatsApp. Doutor Paulo, obrigado por conversar conosco. Para começar a nossa conversa, a gente sabe que nesse período é muito comum que as pessoas peguem ônibus intermunicipais, né? O que é, o que vale em relação à superlotação, por exemplo? A gente sabe que cada ônibus tem sua lotação, mas nem sempre é comprida. Nesse período de férias escolares, é comum que as famílias se reúnam e marquem as férias para o mesmo período e normalmente viajam. Quer para fora do Estado, quer para outras cidades aqui dentro do Estado mesmo. E aí, isso não vale só para ônibus. Isso vale para ônibus, para avião, isso vale para barco também, que é muito importante isso em relação ao barco. A lotação tem que ser mantida. A empresa não pode abastecer de pessoas o seu transporte, seja ele de que modal for, com quantidade de pessoas superiores aos limites toleráveis pelo seu transporte. Seja ônibus, seu barco ou seu avião. Assim, o consumidor deve ficar ligado. E aí não é só por uma questão de conforto. Aí é mais por uma questão de segurança. Se no ônibus, por exemplo, vamos dar um exemplo com o ônibus. Se no ônibus tem especificado que ele aceita, ele recebe normalmente X passageiros sentados e X em pé, se for intermunicipal e interestadual é só sentado, não pode ser ultrapassada essa quantidade porque o peso e o deslocamento de carga vai tornar a sua viagem insegura. Isto não deve ser aceito pelo consumidor porque a relação de consumo, ela não pode pôr em risco a saúde nem a vida do consumidor em hipótese alguma. Nos barcos, sugerimos, já que não tem a lotação em pessoas, a sugestão é a seguinte. Lá perto da proa, lá perto da parte dianteira do barco, existe um disco chamado disco de Plinson, que tem uma marca. Aquela marca é o limite máximo de onde a água pode estar. Se o disco de Plinson estiver mais submerso do que deveria, não embarque. Este barco está com sobrecarga e isso pode valer a sua vida. Então o consumidor tem que estar ligado porque é mais importante do que curtir com a família, com fraternizar, com os amigos esses 30 dias, é estar de volta no final das férias para encarar o outro semestre, para trabalhar, para estudar. Então a gente abre mão do trabalho, agora é tempo de diversão, mas a gente não abre mão da responsabilidade. E como que esse consumidor pode denunciar uma situação de irregularidade, uma lotação acima? Em todo modal existe o órgão fiscalizador. Então nos barcos, por exemplo, que tem que olhar o disco de Plinson lá, existe o fiscal da capitania dos portos, que deve ser informado imediatamente. Eles ficam no local de embarque. No caso do transporte rodoviário, deve ser informado qualquer autoridade, até a Polícia Rodoviária Federal, que normalmente aciona os veículos ao longo de sua viagem, para, confere, vê se está tudo bem. Nessa oportunidade, o consumidor também pode informar que está havendo essa anomalia para que ela seja corrigida em tempo hábil. Eu estou falando ainda sobre essa questão de transporte. Alguns portos do Estado e também todos os terminais rodoviários cobram tarifa de embarque, mas a maioria, boa parte, na verdade, não dá nenhum serviço. O que está incluso nessa tarifa de embarque e o consumidor é obrigado a pagar? A tarifa de embarque serve, se propõe a custear o local que abriga o consumidor para o seu embarque, como o próprio nome diz. Então, o que está incluso nessa tarifa de embarque é não só o local, a salvo de chuva, a salvo de sol, com a segurança, porque tudo que acontecer lá dentro do terminal de embarque é responsabilidade do terminal. É garantido que você vai embarcar com segurança e vai desembarcar com segurança, além dos serviços. Você deve ter um local adequado para guardar o horário do seu voo ou do seu ônibus, você deve ter banheiros à sua disposição, banheiros limpos, apresentáveis, você deve ter uma infraestrutura que te permita, ao longo daqueles minutos ou daquelas horas que você aguarda o embarque, seja para primeiro embarque, seja para transbordo, você tem que ter o mínimo de infraestrutura para isso. E a tarifa de embarque se propõe a financiar essa infraestrutura. Logo, ela deve ser proporcional à infraestrutura. Quanto melhor a infraestrutura, certamente mais cara vai ser a tarifa de embarque. Doutor Paulo, a gente sabe também que nessa época, principalmente nos balneários, nas praias, existe uma superlotação dos estabelecimentos. Baseado nisso, a gente tem uma pergunta de um telespectador, a Dira Galvão, do bairro de Nazaré. Ela quer saber o que fazer quando o estabelecimento não supra a necessidade do cliente. Quando a cliente, no caso, faz o pedido da alimentação e o pedido demora mais do que o esperado, mais do que 20 minutos, ela coloca aqui, para ser entregue. Dira, o bom senso tem que regular e governar as relações. Evidentemente que se eu estou entrando num ambiente comercial que tem mais gente, eu sei já que eu vou esperar um pouquinho de mais, porque são mais pessoas a serem atendidas. Ao contrário, se eu estiver num ambiente em que não tem ninguém, eu sei que eu vou ser atendido com uma certa primazia, que é natural. Então, isso é uma questão de bom senso. Ocorre que, por conta disso, não é lícito ao fornecedor, ao dono do estabelecimento, é receber mais pessoas do que ele tem capacidade de atender. Então, ele não pode ultrapassar a tênue linha do bom senso. Fiz o meu pedido, passou de 20 minutos e aí tem um problema recorrente nesse tipo de situação. É quando a gente chega, senta na nossa mesa e fica olhando que pessoas que chegaram depois são atendidas antes. Isto deve ser chamado a atenção do fornecedor e, se for o caso, até desfeito o pedido. Se o consumidor entender que aquela casa não está o atendendo com a dignidade que ele merece, com a dignidade de consumidor, ele deve se retirar e não deve mais frequentar aquele local. E, se for o caso, colocar uma postagem relatando o fato nos sites de reclamação. Porque muita gente que vai frequentar aquele mesmo ambiente depois, antes de ir, vai consultar esses sites de reclamação e já vai sabendo mais ou menos o que vai esperar. O que a gente vê muito também nesses locais que ficam em balneários, praias, é que há nessa época do veraneio um aumento dos valores cobrados. Isso pode ser considerado abusivo ou é normal? Isto é abusivo. A pessoa não pode querer ganhar no mês de julho o que ele não ganha no resto do ano. Não há nenhuma justificativa para um aumento de preços agora. Ele tem que praticar os preços de mercado. É a mesma coisa que eu aproveitar que uma cidade ficou sitiada para aumentar o preço da água mineral. Porque só eu tenho água mineral. Isso é oportunismo, isso é proibido, é verdade, é crime. E o consumidor não pode tolerar isso de forma alguma. Ah, não, mas eu vou pagar mais caro pelo refrigerante, eu vou pagar mais caro pela comida porque eu estou na beira da praia. O fato de estar na beira da praia, de estar na serra, na fazenda, isso não muda absolutamente nada. Os custos têm que ser passados para o preço. A precificação inclui os custos e inclui o lucro. E o lucro, ele deve ser razoável. Ele não pode ser desmedido, ele não pode ser abusivo. Com um detalhe, os 10% sempre são problemáticos durante esse período de férias porque alguns fornecedores, eles colocam pessoas para atender, às vezes que nem são profissionais da área, que vão atender e que vão se remunerar só pelos 10%. Isto também é proibido. Então, você, trabalhador que está me assistindo, que vive só dos 10%, se prepare, se municide provas e busque a justiça do trabalho porque a sua relação de trabalho, ela não está amparada pela legislação e o seu empregador vai ter que pagar todo o período com o salário mínimo, com a assinatura em carteira. Não, mas eu contratei só para julho, mas assine a carteira por 30 dias porque tem que ter o desconto previdenciário com toda a cobertura que a Previdência lhe propicia. que essa cobertura está cada vez menor, mas ainda é a única que o trabalhador tem. Então, e a pessoa que vai pagar os 10% saiba que o 10% é opcional. Mesmo que o trabalhador viva de 10%, a cobrança de 10% é opcional e ela deve pagar os 10% quando ela se sentir tentada, inclinada a pagar por reconhecer que, de fato, aquele atendimento foi muito legal e que, enfim, merece os 10%. Caso contrário, ela não pode ser obrigada. Também é muito importante alertar o consumidor que terminou o atendimento e solicite sua nota fiscal, porque um dos componentes da precificação é o imposto. Então, você já está pagando o imposto ali. Se você está pagando o imposto, não é justo que o seu fornecedor não recolha esse imposto ao Estado, que você não tenha serviços no futuro e que esse dinheiro seja acrescentado ao lucro do fornecedor. Então, solicite a sua nota fiscal, não aceite serviço sem nota fiscal e denuncie a Secretaria da Fazenda sempre que um fornecedor disser, ah, nós não trabalhamos com nota fiscal. Não existe isso. É impossível trabalhar sem nota fiscal e registre o fato para que as providências de direito possam ser tomadas. Doutor Paulo, a gente tem mais duas perguntas de telespectadores. As duas sobre a questão da passagem. Uma da Daniele, do bairro da Terra Firme, que ela diz que quando ela foi comprar uma passagem, ela comprou uma passagem e quando ela embarcou, ela descobriu que o assento era destinado para o idoso. Ela quer saber se é correto que as empresas adotem esse tipo de procedimento. E a outra é a Valéria, do bairro da Pedreira, que ela está contando que ela precisou retirar a gratuidade da mãe, né, que tem direito a esse benefício. Mas que quando ela chegou lá, a empresa alegou que esse pedido, essa solicitação, tinha que ter sido feita com o mês de antecedência da viagem. É correto isso também? Bom, vamos começar pela Valéria, que é mais simples. Não é correto, a lei não exige isso e a empresa não pode criar nenhuma exigência além do que a lei fala. Porque a Constituição nos garante que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão é em virtude de lei. O que pode acontecer é dizer o seguinte, eu só tenho gratuidade porque existe um limite máximo de gratuidades e a empresa só pode ter, pode só ter gratuidade para daqui a 30 dias. É outra situação. Mas dizer que você tem que tirar essa gratuidade com 30 dias de antecedência, isto não procede e deve ser denunciado. Quanto a outra pergunta, que se trata de... Do assento dos idosos. Do assento dos idosos. Veja bem, você é consumidora, você pagou sua passagem, você recebeu sua passagem, tudo dentro da legalidade. É de se presumir que a empresa não tinha nenhum idoso para ocupar aquele assento naquele momento e se permitiu vender o assento. Se ocorrer alguma ilegalidade neste processo, a responsável pela ilegalidade é a empresa e não você. Você é uma consumidora, comprou o seu assento, está fazendo tudo certinho, então está com as suas responsabilidades todas em dia. O que ocorrer de ilegalidade é o problema da empresa. Para encerrar essa nossa conversa sobre o direito do consumidor, tem um assunto que está em alta, que é a situação de um refrigerante, uma marca famosa, que está vendendo uma lata menor. Como é que fica essa situação? Explica para a gente. Tem sim. Um possível ilícito, um possível descumprimento do código de defesa do consumidor, uma marca famosa de refrigerante, líder de mercado, trocou a lata do seu refrigerante, evidentemente produto vendido em latínio. E na lata nova, sem que fosse avisado, a quantidade é menor. Então, a lata anterior era de 350 ml e era vendida por X reais. A lata nova é de 310 ml e está sendo vendida pelo mesmo preço que a anterior era vendida. Ou seja, há um aumento embutido aí, porque a empresa diminuiu a quantidade e manteve o preço. Este caso está em processo, a empresa está correndo o risco de pagar uma multa, uma multa pesada, que eu até anteciparia, que pode ser aí na casa dos 9 bilhões. E o consumidor tem que estar atento, porque a quantidade, o ml, a quantidade de líquido que o consumidor está comprando, está expresso na lata. Ela, inclusive, quando ela lançou a lata nova, ela lançou dois produtos. Ela lançou uma de 310 e uma de 350. Sendo que a de 350, que nem era anterior, é mais cara. E a de 310, coincidentemente, a gente que é consumidor não pode correr o risco de se enganar. Coincidentemente, é o mesmo preço da anterior. Então, fique ligado, veja o que você está comprando, porque a qualidade não é suficiente. A quantidade também interfere no preço e deve ser reclamada pelo consumidor. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada por conversar com o Noitico. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas, suas dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. O doutor Paulo está com a gente toda quarta-feira. Marcos. Todas as praias localizadas nos balneários de Coraci, Outeiro, Mosqueiro e Cotijuba estão apropriadas para o banho, de acordo com o resultado do teste de balneabilidade divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A coleta de amostras de água foi realizada na semana passada por agentes da SEMA em 13 balneários. Praia do Amor e Praia Grande, em Outeiro, Praia do Cruzeiro, em Coraci e nas praias da Baía do Sol, Paraíso, Maraú, São Francisco, Murubira, Chapéu Virado, Farol, em Mosqueiro. Em Cotijuba, as análises foram feitas nas praias do Vai Quem Quer, Farol e Praia do Amor. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, as amostras coletadas nas 13 praias dos balneários de Belém foram testadas para análise microbiológica para investigar se existe a presença de uma bactéria encontrada nas fezes humanas. Apesar do resultado positivo para banho, a Prefeitura garante que irá continuar os trabalhos de monitoramento nas praias para garantir a qualidade da água durante a alta temporada neste mês de julho. O Distrito de Mosqueiro comemora 122 anos amanhã, dia 6 de julho. Por isso, será realizada uma programação comemorativa na Praça Matriz, no bairro da Vila. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a programação dos 122 anos de Mosqueiro começa nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã. A programação começa com uma celebração religiosa e ecumênica. Depois, haverá uma programação cultural, com apresentação da banda da guarda municipal, show infantil, apresentação de poetas locais e também uma recriação para a criançada. Depois, a programação retorna às 8 horas da noite, com show musical dos artistas da terra e encerra com show pirotécnico. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, capital paraense, a previsão é que a quinta-feira seja de tempo fechado, já que o dia começa parcialmente nublado, com possibilidades de pancadas de chuva isolada ao longo da tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus e a máxima aos 33. Em Castanhal, região nordeste do Pará, o sol aparece entre algumas nuvens pela manhã. Mas, ao longo do dia, o tempo fica estável. Sem previsão de chuva para o município, as temperaturas podem variar entre 21 a 31 graus. Já em Giparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de tempo nublado durante toda a quinta-feira, ainda que não tenha possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 25 e a máxima de 35. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com o cerol de pipas e papagaios. Jornal Vord Nazaré completa 104 anos. As mudanças nas mídias audiovisuais. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de um lazer muito comum no verão amazônico. Empinar pipas e papagaios, uma brincadeira comum nesta época do ano, pode trazer riscos se não for feita de forma segura. É preciso estar atento para cuidados importantes. Chega o mês das férias escolares e elas estão lá, no alto, tomando conta do céu das cidades paraenses. Coloridas, feitas de papel de seda ou simplesmente de sacolas de supermercado. Não importa, as pipas divertem crianças e adultos. Mas para não transformar a brincadeira em pesadelo, é preciso tomar alguns cuidados. As crianças têm que brincar em um local aberto, onde não haja nenhum outro tipo de atividade. As linhas que são utilizadas para a questão de empinar pipa, elas têm que ser de algodão. Sem aquela mistura chamada cerol, que é uma mistura dos bulbos de lâmpadas, bulbo velho de lâmpada com cola. Isso é muito prejudicial. Nós já tivemos alguns acidentes esse ano com pessoas com motoqueiros, porque a criança está ali empinando, mas geralmente ela presta atenção só para cima e ela não sabe por onde vai andando. Então passa o motoqueiro, às vezes, sem aquela antena de proteção. E nós já tivemos, temos algumas imagens também compartilhadas pelas redes sociais de algumas pessoas que foram atingidas por essa linha, que é muito perigoso. O uso de cerol nas pipas traz diversos prejuízos, principalmente para quem anda de moto, o que fez com que os motoqueiros tivessem, inclusive, que adotar uma nova medida, que é o uso dessas antenas aqui. O Joelson já usa antena há muito tempo, né, Joelson? Desde quando eu comprei moto, eu uso antena, entendeu? Prevenção. Porque já teve colega que já se acidentou, que já cortou o pescoço, entendeu? Inclusive comigo, se não fosse antena, também tinha cortado o meu pescoço. Pegou na antena, que já cortou um pouco o meu supercílio. Essa época do mês de julho aumenta o risco? Vocês se sentem mais ameaçados? No mês de julho aumenta o risco, entendeu? É o mês que mais acontece acidente, com linha, entendeu? Depois de julho não, dá uma maneirada, mas no mês de julho, perigo é constante. E não são só os motoqueiros que podem ser prejudicados. Se a brincadeira não for feita de forma segura, ela pode trazer prejuízos a toda a sociedade. Somente neste primeiro semestre do ano, o Pará registrou mais de mil ocorrências de falta de energia por causa das pipas. Isso ocorre porque as pipas acabam se enrolando na fiação elétrica, causando desligamentos e colocando em risco a segurança de quem brinca. Como as crianças ficam brincando, então muitas das vezes a pipa quebra e elas saem correndo atrás. E muitas delas ficam enroscadas nos fios elétricos das nossas ruas. Então a criança por si só, ela quer ficar segurando, ela quer puxar. E a gente não sabe, devido ao tempo, o que pode estar ocasionando, por exemplo, ele pode pegar essa pipa e pode receber um choque. A gente não sabe se o fio está devidamente manutenido, ou então se ele não tem algum tipo de quebra no seu isolante, e ali pode acabar acontecendo um acidente. Quem vai para a praia e pretende empinar pipas, também tem que ter bastante atenção. Não é porque a área é mais aberta que não oferece riscos. Praia só se for em um local isolado. Você não vai querer empinar no meio de uma multidão, até porque não tem como. E como mais uma vez você está prestando atenção para cima, você pode ir se aproximando da água e quando você verificar, você está em uma área que já está insegura. Para banho, para você ter pé, então a pessoa às vezes pode ficar desesperada e acabar se afogando. Ou então chegar e ir também para as ruas. Você sai da praia e começa a ir para a rua, você não presta atenção no que está passando por você. Você pode ocasionar um acidente também automobilístico. Você pode se bater quem estiver empinando e a pessoa que causa também a questão do acidente. Então tem que prestar muita atenção. Seguindo as dicas de segurança, fica mais fácil ter um verão tranquilo e uma brincadeira divertida. Olá, sou a Major Vivian do Corpo de Bombeiros e a minha dica de segurança para hoje é segurança nas estradas. A você que vai pegar a estrada para ir curtir o final de semana, verifique sempre as condições de segurança do seu carro. Na dúvida, faça uma revisão. Ao transportar crianças, transporte-as no local adequado. E também aos motoqueiros, sempre que for utilizar a estrada ou as ruas, coloque o seu capacete. Quando fizer uma ultrapassagem, faça ultrapassagem com segurança. E o mais importante, se dirigir, não beba. Essa foi a minha dica. Música E vamos voltar a falar de férias. Durante este mês de julho, vários órgãos aqui do Estado do Pará promovem opções de lazer para crianças, jovens e adultos. Há opções para quem vai ficar na cidade e também para quem prefere se divertir em Outeiro, Mosqueiro e Salinópolis. A Fundação Propaz realiza colônias de férias em Belém e nos distritos de Outeiro e Mosqueiro. Para garantir uma vaga, os interessados devem comparecer aos locais das atividades, acompanhados de um responsável portando o RG. As colônias são gratuitas e direcionadas para as crianças, adolescentes e jovens entre 8 e 18 anos. Para quem ficar em Belém, a Estação das Docas é uma boa opção com programações de dança, teatro, cinema, música e moda. A temporada de férias da estação iniciou no dia 1º de julho e segue com programação até o próximo dia 30. E para quem gosta de observar o céu e os astros, o Planetário do Pará terá diversas ações, como realização de oficinas, sessões de cúpula e visitas aos ambientes do Centro de Ciências, da Praça da Ciência e do Planetário Móvel. Os alunos de escolas públicas não pagam ingresso. Basta apresentar documentos de identificação que comprove que estuda na escola. A Universidade Federal do Pará, por meio do Plano Nacional de Formação de Professores, iniciou esta semana mais uma etapa intensiva de formação em 55 municípios polos do Pará. Nesta etapa, mais de 6 mil professores da Educação Básica, que no mês das férias escolares, se tornam alunos de licenciatura, participam das aulas, seminários e demais atividades. A etapa segue até o dia 12 de agosto. E segundo a coordenação, o PAFOR tem 164 turmas em funcionamento e mais de 900 docentes da UFPA e professores colaboradores vinculado a um dos 19 cursos para ministrar as disciplinas. A consciência ambiental deve ser construída desde a infância. Pensando em despertar nas crianças o desejo de cuidar do meio ambiente, o CRAS 2 em Altamira, em parceria com a UFPA, promoveu uma tarde ecológica para os garotos e garotas assistidas pela instituição. Mãos à obra, é hora de colocar a terra em pequenos saquinhos. Enquanto uma equipe deixa tudo pronto, a outra já separa as sementes para o plantio. Uma diversão cheia de aprendizado e estimula os cuidados com o meio ambiente. A tarde ecológica foi promovida pelo CRAS 2, em parceria com a UFPA. Hoje a gente está aqui com o serviço de convivência Polo Santa Benedita, ainda em alusão ao dia do meio ambiente, que foi no início do mês. E aí, em uma parceria com a universidade, a gente trouxe eles hoje para conhecer as estufas, para fazer as mudas, as plantações, para que eles possam também entender a importância do meio ambiente, a importância das árvores, o trabalho que é feito aqui também na instituição, não conhecer o espaço, que muitas vezes eles não têm oportunidade de vir, de conhecer, e realizar uma atividade diferente e poder replicar essa atividade. A atividade que a gente começou lá no serviço de convivência, eles já plantaram algumas mudas lá no início do mês, e a gente está tentando colocar neles esse cuidado com o meio ambiente, a importância que a gente tem em cuidar, para que a gente também tenha uma vida melhor. Trabalho por aqui tem demais, e como a pequena Maria já ensinou aos coleguinhas, é preciso regar e cuidar direitinho das plantas. Plantar, regar, é preciso sol também. Lá na minha escola, a professora falou que a folha protege as plantas. A estufa, que receberá as plantinhas da criançada, fica aqui no Campus 2 da UFPA. O espaço, cuidado pela Faculdade de Ciências Biológicas, deve agora se tornar lugar permanente de visitação de estudantes. A ideia é estreitar a relação entre universidade e comunidade, além de estimular a consciência ambiental. Eles estão fazendo uma atividade de preparar estrutura para produzir mudas de plantas. Então, aprender desde o momento de selecionar uma semente, se a semente está boa, se a semente está ruim, fazer uma sacolinha de muda, preparar uma terra de qualidade, colocar, regar, organizar, sistematizar. Então, isso tudo pode deixar em algum deles uma semente desse gosto pela natureza, pelo paisagismo. A universidade tem que ser visitada pela comunidade, para desde criança o indivíduo ir sabendo o que existe na cidade dele, o que é a universidade, o que ele pode fazer aqui na universidade depois. E nós, da universidade, nós temos a necessidade de fazer o serviço de extensão à comunidade, que é prestar algum serviço, fazer essa integração. E quem participou da tarde ecológica garantiu que gostou bastante. A gente mexe nas plantas e água, água noelas. E você acha que é importante cuidar das plantas? Uhum. Produtores rurais do sudeste do Pará protestaram ontem, fechando a rodovia BR-163, em Altamira, no sudeste do Pará. Eles são contrários ao veto presidencial da medida provisória que altera as fronteiras da floresta nacional do Jamaxim, permitindo a legalização de ocupações e a exploração da área no município de Novo Progresso. A Flona Jamaxim atualmente mede 1 milhão e 300 mil hectares. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o projeto que foi vetado pelo presidente diminuiria sua área para 814 mil 682 hectares. Nas áreas excluídas da Flona, a proposta cria a área de proteção ambiental com uma área de 486 mil 438 hectares. Ou seja, 37% da floresta viraria uma área que é menos protegida. A manifestação se concentrou no trecho da rodovia que corta o distrito de Castelo dos Sonhos, que fica a 1.783 quilômetros de Belém. Os manifestantes exigiram ser atendidos por representantes do governo federal para terem garantias que as medidas barradas pela presidência seriam rediscutidas. E agora vamos falar de comunicação. Há 104 anos, era fundado pelas mãos do padre Florence de Bois o jornal Vord Nazaré. Ao longo do século, o jornal foi instrumento de comunicação registrando fatos e acontecimentos na capital paraense. Todas as semanas, o jornal Centenário sai da Fundação Nazaré de Comunicação rumo às paróquias de Belém e de Osseses de todo o Brasil. O Voz do Nazaré se popularizou. Em mais de 100 anos, o jornal se tornou um dos principais meios de evangelização da Igreja de Belém. No mês de maio, o Voz do Nazaré passou por uma reforma gráfica. A mudança abraça a participação da comunidade que muito contribui com a produção semanal, seja por e-mail, através do portal Nazaré, pelo telefone ou presencialmente. A participação é visível em todas as páginas, como o Eu Indico e o Nazaré Repórter. Uma evangelização em partes pequenas que, somadas, fazem uma enorme diferença. O jornal conta com uma equipe pequena, sim, mas de grande qualidade. Profissionais como fotógrafos, jornalistas, editores, que se unem para dar aos leitores mais que textos. Afinal, este é um jornal que só evangeliza. E a repercussão desse trabalho se dá no carinho de cada testemunho que chega a essa redação. A Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia anunciaram o nascimento do primeiro búfalo gerado pela técnica de ovum picape e fertilização in vitro na região norte. Uma parceria entre as instituições e uma empresa proprietária da fazenda, onde foi realizado o experimento científico que possibilitou a reprodução do animal. A biotécnica tem o objetivo de promover o melhoramento genético do rebanho. Ela utiliza sêmen de reprodutores selecionados para fertilizar ovócitos de matrizes com grande potencial genético de produção. Tanto a fêmea quanto o macho apresentam grande produção de leite ou carne e seus embriões são transferidos para vacas que atuam apenas como barriga de aluguel. Estudantes paraenses de baixa renda podem ganhar bolsas de estudo de inglês e cultura americana em programa de embaixada dos Estados Unidos aqui em Belém. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, são 30 vagas destinadas a alunos do ensino médio de 15 a 20 anos. Para se inscrever é preciso ter um bom rendimento escolar e também disponibilidade para poder participar do programa durante um ano e meio. Além da bolsa nos cursos de inglês, o estudante também recebe material didático gratuito, aulas de informática e pode participar também de um programa de voluntariado. As inscrições devem ser feitas no endereço da Embaixada dos Estados Unidos, que fica na Travessa Padre Eutíquio. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. As inscrições estão abertas até o dia 8 de julho. E agora vamos falar de saúde. Seja na praia ou na cidade, é importante cuidar da pele no verão amazônico. Exposição excessiva ao sol pode trazer queimaduras, manchas e até o câncer de pele. Não é segredo para ninguém. O clima está quente e o sol não está dando trégua. Se você não cuida da pele, é melhor começar a se preocupar. Primeiramente, é importante que haja uma utilização adequada de protetores solares. A ingestão hídrica, a ingestão de água, de líquidos, água de coco deve ser aumentada também nessa época do ano. Assim como a utilização de alguns outros objetos que também ajudam nessa proteção solar. Como, por exemplo, chapéu, óculos, sombrinhas, alguns tipos de roupas e ainda um hidratante adequado para o seu tipo de pele. Tudo isso é necessário para a manutenção de uma boa hidratação nessa época do verão. Conversamos com algumas pessoas sobre o uso de protetor solar. Seu José Maria disse que só usa quando vai pescar. Quando eu faço uma pescaria, que eu gosto de pescar, aí ela me dá o protetor e eu levo para passar, para me proteger. Mas será que está certo? Não, não está certo. O protetor solar, ele deve ser usado diariamente, mesmo quando a gente não vai à praia. Como que deve se usar? Em média, qualquer protetor solar com um FPS, que é um fator de proteção solar, acima de 30, não precisa ser 100, 50. O mais importante é a reaplicação, principalmente de duas em duas horas. Se você estiver praticando alguma atividade esportiva, já que nessa época de verão é muito comum isso ao ar livre, é necessário essa reaplicação mais precoce possível, com cerca de uma colher de chá para o rosto e uma colher de sopa de protetor solar para o corpo. Não esquecendo das áreas mais sensíveis, mais sujeitas a uma exposição, como por exemplo, orelha, que a gente esquece, nuca e o pé. Então são áreas que devem ser lembradas também durante a aplicação do protetor solar. O Anderson, por exemplo, só usa o protetor solar na filha, a pequena Valentina. Nela a gente passa o protetor solar, passa hidratante, mas em mim nada. Nem nessa época do ano? Não, nem nessa época. Mal, coloca um boné no cabeça e pronto. É, até que o boné é importante, mas não é o suficiente. Outros acessórios, como sobrinhas, óculos e roupas térmicas, podem ajudar. Tudo sem deixar de lado o filtro solar. Existem sim essas roupas que têm um efeito de proteção. Agora é importante saber a procedência das mesmas, né? Existem marcas desses acessórios que são testados e são reconhecidos pela sociedade como objetos auxiliares, coadjuvantes. Então é importante conhecer a procedência. A busca pelo bronzeado, tão frequente nessa época do ano, pode esconder uma estatística preocupante. De acordo com o Inca, o número de mortes relacionadas ao câncer de pele cresceu 55% nos últimos 10 anos. É o tipo de câncer mais frequente no país. Por isso que é tão importante a prevenção. Principalmente a longo prazo, né? Seriam as manchas e as sardas para a pele. Falando mais seriamente ainda, os cânceres de pele estão muito relacionados à exposição ultravioleta. E a curto prazo, uma insolação. E não é só o excesso do sol que pode trazer danos para a pele. Quem vai para balneários e praias deve se preocupar também com micoses. Deixar o pé sempre limpo, não deixar o pé úmido. As principais micoses são as tinhas, que a gente chama, são as frieiras, né? É popularmente conhecido. E o nome científico é tinha. E também a larva migrans, que é o bicho geográfico, tá? E isso precisa também ser tratado de forma correta, tratado pelo médico dermatologista. Agora, a prevenção mesmo é essa. Deixar o pé sempre seco, não úmido. E cuidado onde você está andando. Tentar andar sempre calçado. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando de vídeos e tecnologia. Na década de 80, chegavam ao Brasil as videolocadoras. Um segmento que iniciou com as fitas cassetes e se adaptou aos DVDs e Blu-rays. Essas mudanças no mercado cinematográfico e o surgimento das novas tecnologias de TV a cabo e internet fizeram com que o hábito de locar filmes fosse mudando. Mas, em Belém, uma das principais locadoras conseguiu se manter, mesmo com essas mudanças, e comemora três décadas de existência. O comerciante Piero ama assistir filmes. Mas ele escolhe o que vai assistir de uma forma, digamos, que a moda antiga. Umas duas vezes no mês eu tenho esse hábito de locar filme. Eu espero sair o lançamento, né? E venho aqui, geralmente, louco. Com tanta facilidade para ver filmes pela internet, não é tão comum encontrar pessoas como o Piero, que ainda guarda um hábito que marcou a década de 90. A primeira videolocadora do Brasil foi criada em 1981, no tempo dos videocassetes. O segmento cresceu na segunda metade da década de 80 e, a partir daí, foram milhares de locadoras em todo o país. Em Belém, uma das principais locadoras existe há 30 anos. Ao longo dos anos, precisou se adaptar às mudanças para se manter no mercado. A gente começou no momento em que o vídeo estava surgindo, né? Ainda existiam alguns formatos que as pessoas nem reconhecem mais hoje, chamado beta. Mas, na verdade, tudo girava em torno do VHS. Isso estava começando, essa onda de locadoras, né? Nós começamos em maio de 87, 13 de maio de 87. E, na época, eu tive a ideia de também locar livros, porque eu achava que seria interessante as pessoas poderem ir num espaço que já oferecesse filme e livros juntos. Infelizmente, não preciso dizer que os livros, em muito pouco tempo, foram se acabando, um material extremamente frágil, né? E alguns a gente perdeu, porque as pessoas realmente nunca mais trouxeram de volta. Mas foi assim que a gente começou. Hoje, nos corredores da locadora, são os livros que tomam conta do espaço, que se tornou, com o tempo, uma referência em livraria no Pará. Logo, foram inseridos novos espaços de acordo com as necessidades do mercado. A gente sempre trabalhou com os filmes blockbusters, é claro, mas a gente também sempre procurou ter o filme de arte, ter o filme europeu, aquele cinema que você não tinha acesso realmente em Belém, tá? Então, a gente começou a criar esse público aqui. Com a livraria, a gente fez a mesma coisa e o público foi migrando, tá? Ou seja, eu procurei, enquanto frequentadora de livrarias, que sempre fui, eu procurei exatamente colocar editoras, títulos que você habitualmente não achava. E o mais importante, né, que eu acho que as pessoas às vezes esquecem, a livraria, ela precisa sempre ter aquelas obras que são referência. Você não pode deixar de ter os clássicos, você não pode deixar de ter obras que são referência dentro da literatura universal. Mas engana-se quem pensa que os vídeos não atraem o público. O Henrique trabalha desde 1988 no ramo. Ele acompanhou todas as mudanças, mas garante que, apesar de bem menor, a procura pelo serviço ainda existe. Olha, as pessoas ainda têm este hábito, né? A Fox, ela tem muito como uma referência cultural, na verdade, na cidade. São pessoas que vêm, são religiosos, são pessoas do home empresarial, que buscam algo que possa complementar o seu trabalho ou em escola, ou na empresa, universidade. A gente encontra muito isso. O boom das videolocadoras no Brasil foi em 1996, quando o país chegou a ter 17.938 estabelecimentos, de acordo com dados do SEBRAE. Essa gerente, que já trabalha no ramo há 18 anos, diz que desde aquela época, o gênero de filme mais procurado é o mesmo. O gênero que sempre foi mais procurado é o drama, entendeu? Então, porque atende todas as idades, entendeu? Então, é o drama. O infantil, acho que é o gênero que mais sofreu, assim, com as mídias, porque as crianças hoje procuram outros meios de entreter, diversão, tablet, celular, essas coisas aí. Hoje você não tem mais esse foco, que a família tinha que vir e escolher os filmes para a criança. Então, acho que foi o gênero que mais deixaram de procurar. Seja no DVD, na internet ou nas telonas, o que não se pode deixar de lado é o hábito de reunir a família pelo cinema. As famílias procuravam muito entreter com filmes na família. Então, o nosso foco maior era a locação. Alocávamos muito e tínhamos, é como se fosse a segunda casa para muitos clientes. Então, eles vinham e nós éramos como recepcionar pessoas, família, entendeu? E ter até um laço, tinha um tipo de laço. E isso foi realmente com o passar dos anos, as mídias foram surgindo e isso foi afastando. E nós tivemos que nos reinventar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas e reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho